E ar-condicionado? E aí, eu tenho um múmero de pouco, mas eu não queria ficar na cheira, e isso eu preciso. E aí, eu tenho um múmero, eu não vou deixar de ficar. Vem em fone, eu vou deixar de ficar. Mas ainda tá mais na parte. É, tem um múmero. Não tá vendo um liso dela que tem demais. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu cheguei, por favor. Tá vendo? Eu estou vendo, sei lá. Tá vendo? É, eu estou vendo. Eu estou vendo aqui. É, eu estou vendo. Eu estou deixando de voltar para você como um elemento de distração, porque eu sei que o lance dele é quando ele está perto de você. Como a gente, como o espaço para ele é relativamente pequeno, criar uma distração diferente seria mais difícil, eu vou aproveitar que você essa distração, mas eu estou quase com ele. É que nem a Maíra, que eu vi para o começo, né? Olha, Flada, eu estou fazendo uma coisa bem similar que eu fiz com o seu cachorro aqui, tá? Está vendo aqui o meu braço? Aham, estou percebendo. Eu sempre gosto de falar isso quando você não conhece muito bem o cachorro, e você sabe que é um cachorro que tem potencial para te machucar, entendeu? Não machucado nele, mas eu ainda não. Então, é uma coisa engraçada que a gente fala assim, por exemplo, de aproximação do cachorro, todo mundo fala assim, deixa o cachorro te cheirar. Mas quando você começa esse ritual, eu não quero que ele goste. Ele já sabe que eu sou nessa distância suficiente, entendeu? Se você deixa o cachorro te cheirar demais também, você que segue muito rápido, entendeu? Até porque na situação dele, se você fizer o cheirar, que é fazer o que você fizer nele, a resposta dele é morder, entendeu? Então, por que de acho você vai fazer isso, permitindo que ele faça isso para você, entendeu? Até porque você estabelece uma certa questão de respeito, principalmente por ele ser um cachorro mais sensível. Eu sei que ele não gosta dessa aproximação estranha, então eu, de novo, vou usar uma linguagem que é familiar para ele. Ele pede respeito, eu vou pedir a mesma coisa que ele pede, tá? O lance dele, mas sabe, o que é para todo mundo contar o lance de reatividade na rua mais quando ele vê outros cachorros? Como é que é? É assim, eu estava até contando para o Rafael da gangue dos vira-latas, que ele nunca gostou muito de outros cachorros. Eu sempre forchei na aproximação dele com outros cachorros. Eu jogava no cartão, uns negócios assim e falava, não, você tem que interagir. E aí, isso foi causando uma certa aversão dele aos cachorros. Mas até então, se você me ignora, eu te ignoro. Aí uma gangue de vira-lata, tipo um insete vira-lata, cercou ele assim uma vez na rua, a gente não conseguia expulsar. E aí, tipo, morderam o rabo dele. Depois desse dia, acabou o cachorro para ele e ela morde. Mas ele tem uma irmã em casa do cachorro. É. Dentro de casa, ele... O vassourinho também. Ele ama o vassourinho. O vassourinho é, aliás, é que minha mãe tem. Ele ama aquele vassourinho. Mas com cachorros da rua, ele não curte. E com humanos também, tipo, ele é bem assim. Ele é inseguro. Então, se alguém chegar e... Ah! Ele vai latir. E nos momentos, as explosões que você sente. Você sempre falou que ele tem que reagir mais na rua do que ela. É mais como você tá com ele, seu marido ou qualquer pessoa. Quando tem, tipo, duas pessoas com ele. Se eu tô sozinha com ele, ele anda bem. Se meu marido tá sozinho com ele, ele anda bem. Agora, se tá nós dois, ele fica bem instável. E se a fêmea tá junto... Mais aí. Ele reage muito. Muito, muito. Teve uma vez que ele chegou a casa e mordeu uma moça. Tipo, ele tava dentro do carro. A moça falou, ah, que lindo. A fêmea tava com ele. Até então, ele nunca tinha reagido a ninguém dentro do carro. Mas aí, quando a fêmea tava junto, ele foi pra cima da moça. Qual a reação da fêmea quando eles tão juntos? Ela tá cagando. Ela é igual ao Roxy. Pensa na Roxy, é a personalidade é a mesma. A diferença é que ela é muito mais agitada. Quem me chegou primeiro nesse caso? Ele. A fêmea foi depois de um tempo que ela... Uma criotinha que a mãe tava rejeitando. Aí eu acabei com dó e prender ela pra mim. Agora ele tá me dando uma filmagem de contato visual. Mas se você prestar bem atenção nele, ele tem um pouco de preocupação. Sabe? Agora ele tá bem bom. Eu tenho que me mover com você aí. Tamanho não é documento. Tá. Nível 4. Ele é muito bom nessa questão de freio no contato visual. Ele dá bastante. Mas assim, considerando... É. Considerando que ele é mais cabelo, com jeito estranho. Tá vendo como faz diferença você entender como que eu estudo é? E você falar um pouco da linguagem dele no sentido que ele não gosta dessa aproximação pelo quadro também não. A pessoa vai receber com medo mais ou menos. Chegar com medo. Não sei assim. Mas... É. Ele sozinho agora tá vendo que ele chega mais perto? São micro detalhes que você vê. Tá vendo? Ele quis encostar um pouquinho mais. Ele tem muita essa questão da incerteza. Sabe? Tipo, a pessoa chega e ele não sei se... Se eu gosto ou se eu não gosto de você. Mas depois que ele vai pegar a confiança ele fica bem tranquilo. É que o que que é o perigoso disso, né? Eu não quero que ele transfira pra ninguém essa coisa do velcro. Tipo, a gente sabe que quando você tá aqui ele fica melhor. Quando você sai ele fica mais pêncil. Esse micromofritozinho que ele fez ali foi ele tentando transferir pra mim essa sensação de composto que ele tem com você. Entendeu? E não é isso que eu quero. Não. Por isso que eu não deixei. Eu falo, quero que você venha comigo. Mas na real eu tô aqui pra te ajudar a você se tomar um pouquinho não movendo. Então... Não deixa eu falar em mim. Pode tirar a minha sozinha. Entendeu? Não é isso. Eu praticamente não tô encostando. Eu tenho a alizinha muito louco, né? O bicho é uma coisa pra morrer no fato. Não esquece. Pronto. É legal. Não é isso. Não é isso. Na real assim, os momentos que eu tenho explosão com a gente que é conversado são muito mais por conta da incerteza dele e da necessidade que ele vem de lá resolver. Na real, a gente tá todo mundo. Ele quer se afastar da situação. Ele explode com cachorro solto. Se eu tenho cachorro solto, ele fica agitado olhando pra trás, mas ele explode com cachorro dentro do portal. Que nem sabe que essa galera que vai mexer comigo. Tá longe, então, de marcar. Tinha um loto pra você, mas se estiver na rua, ele já olha meio bom. Olha, calma. Olha lá, né? Aqui. Super imperceptível, tá vendo? Quem é a de usar a plataforma que ele queria ser umas quatro. Não tá falando. Não vai dar a parte. Quanto que ele cresce? Trinta e sete, foi a última pesagem dele. Um pouco, se você pensar numa dinâmica onde você é a zona dele, tá? E eu tô fazendo esse exercício, trazendo pra mim, trazendo de volta pra você, trazendo de volta pra você, trazendo de volta pra você, eu ajudo um pouco a equilibrar essa coisa. Tipo, né? Que eu estou te arrugando, num lugar onde você se sente mais seguro. Se eu tô equilibrando, te mostrando, você pode ver com a gente. O que que eu quero ver aí nessa hora? O melhor que a gente pode parar aqui, é pra gente parar aqui e relaxar aqui, não necessariamente pra ajudar pra você. É isso que eu quero. Tá? Isso aqui é pressão constante. No quarto, tá? Pressão constante, bem joelhinho na tromba. Assim que ele se move, ele libera pressão. Não, não. Deixa ele buscar isso também. Ele quer chegar mais perto agora, tá vendo? Não vou fazer nada, eu quero ver se ele vai relaxar ou se vai reanudar. Aí eu não me ajusto. Bom. Agora ele já escolheu bem comigo também. Ele engaja bem comigo também. De novo, eu não deixei ele encostar o possível, entendeu? Eu vou pegar comigo, mas eu pego um pouquinho mais ainda, tá? É interessante ver esse momento, porque é natural pra ele substituir uma pessoa pela outra. Como eu acho que ele é tão mais inseguro assim, já que eu não tenho minha mãe, vai ser você então, entendeu? A gente pode, inclusive, testar ele no tomo, fazer no tomo pra você ver como é. Ele joga um clica. Então, acho que... Deixou um pouquinho diferente, mas ele... Que tipo, toda essa reatividade dele foi porque, por muito tempo da vida dele, não atingiu qualquer coisa. Ele deixava qualquer coisa mexer, ele chegava para os outros bichos. Então, que compensa aquele bicho? Eu, por muito tempo, todo esse bicho. E aí É difícil, às vezes, você falar assim, mas ele está gostando de você, deixa ele chegar mais perto, mas essa é a fraqueza dele, entendeu? Eu estou perto o suficiente, é só isso, é esse perto que a gente vai ver. E ele tem uma coisa que ele joga contra ele, que é muito pesado, então ele tem essa fraqueza, as partes dele são mais frases também, que você vai ter várias habilidades de se jogar no chão dele já. Mas ele levantou somente agora. A mesma coisa que a gente fez com uma cachorra da Selma, que a gente pensasse em caminhada mesmo. Ela está assim. O que é que você está me olhando? Se a gente pensasse em um cachorro como ele, como que a caminhada seria mais segura, ele sempre mais para trás, pensando que o paciente não está ocupado, eu prefiro que ele esteja sempre, que esteja mais importante no raio de visão, seja eu mesma, porque qualquer outra coisa... Todos vocês ele fica, tá vendo? Todo mundo. O que é que a gente pode fazer também com ele? Uma coisa parecida que a gente fez com o Fred, tá? A gente está pensando em um momento em que as coisas começam, o alerta dele. Se você sentir que o olho dele está em um lugar muito preocupado, tá? Então, a hora que ele ficou um pouquinho mais preocupado, quando a gente passou aqui, não só as pessoas, quanto as pessoas. Interromper as vezes, onde as coisas começam no contato visual, faz diferença para o mundo. Mas melhor. Essa distância dele para você já é ótima, tá? Eu também não estou fazendo força aqui, eu só queria ver se ele ia, quantas vezes ele buscava você de volta, né? O fato de ele estar assim com você aqui, já é ótimo, né? Vamos, vem. Olha a preocupação dele aqui, né? Porque, Florenta aqui, uma pessoa aqui, tipo assim, meio na lateral dele, né? Ó, tá vendo? A pessoa tem um batulho, não tá? Tá. Uma conversa bem levezinha aqui. Ó, os olhos dele aqui, nessa capacidade, né? Daí ele já fez graça. Daí ele já fez graça. Daí já fez graça. Daí já fez graça. Daí já fez graça. Ele, tipo, faz uma cara de vida, tipo... Não é? Mas é a hora que você tem que dar esse monte. Não. Agora eu vou deixar. Todos os cachorros estão muito ok em relação a eles. É um profissional. Tá aqui, gente. Estou viciando mesmo. Também, velho. Essa é a samba de sauna que a gente teve mais cedo do professor. Nossa, se a árvore estivesse aqui, hein? Ainda bem, cara. Deus sabe, ele faz problema. Não, não ia sofrer aqui hoje, né? Não, não ia sofrer. Nossa, ele ia passar 60 graus de sovaco dele. Olha, eu peguei no sovaco dele. Vem brincadeira, ela pare envergada aqui assim, né? Tadinho. Nossa, não sai. Ele vai trazer o ar, não? Vai levar o ar pra casa. A gente tem um compromisso pro concurso. Tá ótimo. É a ótima oportunidade pra ele ver vocês, não. Gente, obrigado. Valeu aí, velho. Ok, depois você manda mensagem. Mas vai tá assim, né? Só eu. Se quiser eu posso mandar o último curso que tá aí. Que igualzinho, né? A água já tá aqui. Agora é a cabeça do nosso curso. Se quiser antes eu posso mandar antes. Tchau, gente. Tchau, valeu. É bom comigo agora, se inscreveu. Ó, a gente teve que colocar a rede aí pra mim. Ah, é? Obrigada. A gente teve que colocar aqui ela dando aí, gente? A gente teve que colocar aqui ela dando aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, viu? Foi bom que eu queria ver se esse momento também ia deixar de movimento. Dá para ver que ele tenha essa incerteza com as pessoas se movendo. O Flávio está vendo aqui o canto de olho dele. Muita preocupação. Mas é o primeiro momento dele, eventualmente, ele vai relaxar e volta muito para você. No primeiro dia, aquele dia lá, acho que eu menti assim. Agora só a perna, nada mais, eu estou passando aqui. Não, ele está com os remédios em dia. Então, agora adicionei o estilo. Não tem para tentar. É que a Marcelo trouxe a fêmea, ela é bem bonita também. Ela é muito fofa. É que ela está no seu, não tem como trazer. Ele não é encapalado perto dela. O Fredão ia ficar louco com a boca saiva dele. Então, agora lembrei do seu. Por isso que eu ia trazer ela. Porque eu pensei, ela não vai crescendo. Ainda mais depois que ele cruzou. Ele não vai cruzar nada. E ela é massa. Você é bem igualzinha a Rocha. Deixa que a tia não canta para ficar de boa. Carreio para você. Então, o que eu interrompi quando ele começou a chorar em casa. Que é simplesmente porque eu parei aqui. E assim, eu perdi esse movimento aqui. Para eu me afastar um pouco, ele está mais exposto. Eu sei que, como ele é pesado, na verdade, o que a gente vai buscar é o corpo dele também. Pensando apenas essas experiências com o Iron é. Eu quero uma expressão de relaxamento com o outro corpo dele. Do mesmo jeito que a gente está pedindo para ele aqui. E aí, eu quero ver como é que ele grafica em uma situação. Não que você vai deixar ele afastar de você. Num ambiente social que não é essa ideia. Mas, é só para ter um pouco dessa experiência de dar um pouquinho de maravilha. Eu sei que você faz isso bem na sua casa. E você não vai consultar com ele como fica. Mas, para a gente tirar um pouco dessas camadas e ver os sujeitos. Se você pensar no que você falou, né? Se você sair com ele sozinho e não se pode. Se seu marido sair com ele sozinho e não se pode. Por que que eles podem quando vocês estão juntos? Porque, quando vocês estão juntos, o grupo fica um pouco maior. A preocupação dele fica maior. Tipo, se você se afasta do grupo de uma pessoa. Talvez, para ele, a responsabilidade dele de manter o perímetro controlado. Passe a ser dele uma vez que tem mais gente no grupo, entendeu? Por isso que eu não estou deixando ele em grave estado muito para mim, entendeu? Eu estou tomando bem uma distância específica dele. Porque, assim, eu quero que ele saiba que não é esse o papel dele mesmo, entendeu? Se minha mãe vai junto, é impossível eu sair com ele. Impossível. Mas sua mãe é a mais... Minha mãe é a mais... Minha mãe é a mais... Não é tipo a mãe da Selma. É, a famosa avó, né? Por isso que ele, o perigo para ele é ter pessoas assim. Que deixem... Que permitam que ele entre em você. Porque, se eu tivesse fechado, na segunda volta, adiantado vai te rolar do meu. Não, ele é muito desse. Tipo, ele quer carinho. Eu vejo ele fazendo isso com a minha mãe. Ele... Minha mãe está com a mão assim. Ele enfia a cabeça. Isso. Minha mãe faz, faz, amassa... Aí, o que acontece? Você tem a resposta disso na rua, que é... Ele vira um cachorro difícil de mandar dizer... Como impossível, eu também, numa situação dessa. Shhh. Também não quero isso, tá? Agora, ele já se ajeitou um pouquinho melhor. Fisicamente, falando. Mas, se eu tô olhando, ele já tá mais pro lado. Agora, a gente vai pra parte mais monótona mesmo. Que é, literalmente, deixar... Shhh. Na mão. Não é dele, é cara. Tá? Não. Não. A minha cabeça. A minha cabeça. Não, mas isso é uma coisa assim que a gente... É a focinheira dele. É, se você tem a pergunta que a gente tem muito no cachorro jovem. No início, né? No trabalho de duração, você tem um cachorro mais jovem. Ou até um cachorro de mais idade que nunca fez. Que é o gado do ar. Uma vez que o cachorro entende que ele fisicamente não pode sair do lugar. Ele tenta fazer alguma coisa sem se mexer. Ou seja, cheirar na minha pata, ela vai pro lado. Então, é a segunda camada. Tch, tch, tch. Você tem que interromper também que de sangue em colasso não consegue. Ok? Um dia sendo quarta. Segura vez. Tch. 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 de noite, faz um pedizinho, você estipularizando, vê a hora, tem mais perigos, tudo que a gente tem no meio do que é. Você está explicando o que é que isso é, para a gente se profetizar no meio, para a gente se profetizar no meio. Eu acho que para nós que trabalhamos com isso, o que faz de a gente, na hora de profetizar mais, é a gente admitir a história do passado, a gente começa no primeiro lugar. Todo mundo é louco, como é que eu tenho, eu tenho, entendeu? E eu acho que a gente aprende muito que o caixão é nosso, e a gente faz esse caminho para evoluir, e você fica, é muito mais fácil o cliente tem que ficar com isso, é porque você é um cara que só participa do caixão. Exatamente. Isso dá uma esperança para os outros, eu posso virar e falar. Eu acho que é muito negligente, entendeu? Foi uma meta de domo para esse cachorro, e hoje eu consegui virar a chave, então isso vai ser, ele, velho, esse cachorro, assim, um pouco tempo, se você trabalhar bem com ele, duas, três semanas, eu tenho outro show. Se focar nisso que Raquel fez hoje, é uma semaninha, né? É uma semaninha. E place assim, não é de ficar no place, não, place que não quebra, place duradouro, ele vai te agradecer. É nítido que ele vai se dar bem. Aposentar o velho. É, então. É isso. É, exatamente. Então, o copo passando, o Daniel, agora é só porque eu vou fazer a meia lua do outro lado, tá vendo? Olha o serviço VIP aqui da Raquel, que ninguém vê, ó. Ó. Whisky, gelo. É chá de pêssego, viu, gente? Vamos lá e nem a presta-vergonha, não. Você pode cortar todos esses momentos pequenos, tá? Principalmente se você pensar em eu quero construir mais rápido essa tolerância dele, do que ele se distrair, você vai corrigir. Você vê que agora é só porque a gente... Quando eu estava me movendo de um lado para o outro, ele estava mais fácil. Agora ele quer voltar para cá. Agora ele falou assim, ó, já que não é para fazer nada, eu quero voltar para minha mãe, entendeu? Shhh. Eu já suco o ombro aqui agora, tá? Talvez, eu sei que você não fica me mantendo deimada, mas eu sei que tem outras pessoas na sua casa. Muito importante não ficar fazendo isso aqui. Estava falando para a Dai que ele fica tranquilo assim, aí se eu... Tipo, eu não digo algumas vezes, mas a minha mãe, a minha irmã... Se a gente pega perto assim, o pescoço dele, a gente começa a fazer esse... Sabe? Qual que é o nome da sua irmã? Vitória. Uma Sara aqui falando que ele é sobrinho. Não, a Camila é minha irmã. Que também foi lá em casa, ela estragou o filho dele. A Camila... Essa live, a pessoa... Só que pode ir com você. Não, é sério. Minha irmã veio de Belém e ela ficou impressionada com o tamanho. Aí ela ia apertar, bebejava e cheirava e encheu o rabo dele de salsicha. Foi uma bagunça. Aí desde que ela foi embora, a gente ficou com essas piaçãs. Isso é chato, cara. Cachorro de pia é chato. É a coisa mais chata que tem, é cachorro de pia. E, na verdade, assim, se você pensar também pela chatice de encontro nosso, mas ela é como demora. Para ele, se ele fosse um cachorro normal, ele vai indo para cima, que é, finalmente, uma alegoria, está bem no ventinho. Você está, literalmente, a três passos dele. Zero razão para isso, entendeu? Mas isso é porque, durante esse tempo todo de vida dele, ou ele é receoso em relação a uma pessoa, ou a pessoa é, ah, eu abraço, entende? Ele faz uma conversa e não conhece o meio, entendeu? Por isso que eu não deixei de mostrar em mim nada disso, entendeu? E aí você vai ficar vendo esse gráfico, assim, que nem os paqueras faziam do coração. Daí está gostando, entendeu? Daí gosta de... É igual o Paquena no Ramon, né, cara? Troca a banana. Imagina se levar isso aí com o Zabavel. Ele entra na saca passada, né? Mano, a orelha dele parece aquelas que a gente compra na Cobássia, velho. Olha o tamanho dele. É que é bonito, né? Nossa, ele é lindo demais, velho. Eu gosto daqueles que é tipo mais preto, tipo do Anderson. Sim. Mais preto do que Tricolor. É o que eu não puse na nossa casa ali, o cachorro bem escurão, assim. Bem escurão, assim. Só as patas, assim, amavam. Mas ele era bem menor. Bem menor. O fuso era bem fino. A minha fêmea é bem escura. O cachorro é um cachorro que tem cara de cachorro, né? É cara de cachorro mesmo. É isso. O orelha é em pé. Não é cara de sirema, que nem a Em. Ai, disse pra você. Tô chateada de brincar. Tipo, é cachorro de sítio, né? A gente faz uma ligação com isso, né? Tipo... De sítio. De andar, fazer perímetro do terreno. É que o único lance do Cachorro Alemão que você tem que tomar cuidado é... Ele é um cachorro que, naturalmente, é feito para localizar. Sim, lá de dia inteiro. Se você deixar um peixe desse lá fora, sem fazer nada o dia inteiro, você vai estar assim, ah, na sua casa. Eles matem bem pouco. E tal. Mas você, pelo menos, tem blusa, esses cachorros ficam mais com você e tudo. Mas muita gente que tem pastor, o cachorro literalmente fica lá fora de tudo, entendeu? E aí, você tem aqueles cachorros que ficam fazendo um alarme, nada, o botão inteiro. E aí, eles não param. A minha fêmea, eu acho até estranho que ela não late. Fico, absolutamente. Ela late. Quando ela late, eu fico preocupada. Porque, se ela late alguma coisa, não estreia acontecendo aqui e tal. É que ela é mais molecula, né? Quando você pegou ela, você pegava um pouco no ritmo mais lá. Então, se os cachorros fazem mais marchas da sua vida. Não, mas quando ela late, eu já fico preocupada. Porque a janela chega lá na caixa. Mas é que nem a Reina, tá? Ela também se latica é uma coisa diferente. Reina mais de localizar lá em casa, eu não sei. Ele também, com cabeça um pouco mais. Mas também, por favor, parou ele, cara. A Lúcia era assim. Quando tem alguma coisa errada, realmente, ela faz um apetite. Aí, depois, vai aumentando. Se ela late direto, é só uma coisa que está irritada. Mas, se ela estiver preocupada, não. Engraçado, mas você vai bebendo para o cachorro. Você vai vendo a diferença. E essa coisa de rosmar, por exemplo. Muita gente pergunta se todo rosmar é ruim. Vai dar aí uma brincação. Se você brincar com ela, por exemplo. Você joga alguma coisa, uma bola, um bunker. Ela pega e volta assim. Olha lá. É totalmente brincadeira para ela. Porque ela vai achar mega ingênua assim. Ela não tem noção nenhuma de confeito. Mas ela faz isso e canta, hein? Ela vem assim. Ela faz... Nem todo som é o que as pessoas imaginam. Todo namorado por trás dele para testar o vovô. A Márcia, ela bate na margem na hora que vai brincar de carro de guerra. Que é a única brincadeira que ela gosta. Que ela gosta, né? Mas aí é muito pela intensidade da água. O que está acontecendo mesmo. Tem que lembrar em filmar. Às vezes eu filmo os cachorros brincando. Santista, mano. Se você não conhece, velho. Acho que é briga. Entendeu? É mordida, é pulo, é patada, é rosnado, é um que arrepia. É a realidade, assim. Não quer ver o cachorro brincando e tal. Vai deixando. Tá. Ele não bateu em attractive. Se eu não arrepia ele nem frango nunca. Não acho. Não. Como é que a verdade desse da Pente não tocou com ele? Um tocou com ele? Não. O Bedu ele... Ele não arrepia qualquer coisa. Ele não bateu por qualquer coisa que eu não deixo. Mas, assim. Se eu lançar ele quinte e dias assim, olha. Se eu liga, melhor eu matia. Se alguém bater na porta, se alguém bater lá na porta, ele bate. Não, não sei se tem também. Não coloquei para a campainha, esse lótice para a campainha. Mas quando tem alguém na porta da porta, você sente a desculpa da porta. Ah, a Lúcia faz isso aí também. Está chegando alguém. O desfaço é assim, a quica é mega pequena. Mas se você não vê, o latido dela é muito grosso. Se você escutar do outro lado da porta, você vai falar assim, pera, tem um bicho gigante. Mas era milho, aquela móvel é preta. Mas o latido dela é sozinha. Quando eu tinha meu espaço lá, ele não ajudava. A gente ia sentar o pensamento, eu estava sozinha. Por alguma razão, a gente tinha fechado o portal assim na casa. Estava aí, eu estava tipo, o preço é show, só é mais dois. Eu tenho três, assim, na sala, de repente. Então, o cara, olha assim, entrou. Velha, ela foi com tudo, tudo se for. Sabe? O barulho. Então, eu não vou se surpreender, porque não sei da frente, esse cara velho. Ela arrumou total, velho. E ela é uma cachorra super bonzinha. Então, você tem que ser um cachorro bonzinho, sabe? A diferença entre uma agitaçãozinha e um risco. Não, eu acabei de conseguir chamar, porque nem atacar alguém. Foi uma pessoa que eu falei assim, vai me atacar. É. Vai ter alguma coisa errada mesmo, né? Eu estava numa coisa. Ela é espura. 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 Ela era espurada da casa. E ele gostava de ser todo mundo. Ele falou da igreja, para ele achar estranho esse cara, a gente uma vez eu estava com ele e com a Malu, de noite, cheguei no meio do quarteirão, e o Malu não emitia ação nenhum ela fez um cara e fez assim, e falou velho, se fosse qualquer outro cachorro, eu ia até falar nada demais na verdade a diferença é a seguinte, quando você usa o colar junto, a prom, e você vai usar menos, mas por exemplo, isso aqui veja como minha mão é bem leve, eu estou fazendo um outro agentezinho, se eu não estivesse com o colar a mergulha de cabeça e braço, talvez você fique se mexendo mais, eu também estou só ajustando ele aqui e tal mas não tem muito segredo, tá, é isso aqui para o sonho, o que é que você tem que levar em consideração tente fazer uma mente estéreo o máximo possível, estéreo que eu digo assim, é um lugar que tem menos agitação mas é isso, logo de cara, é de um lado para o outro, pressão, relaxa, pressão, relaxa, pressão, relaxa, você vai fechar o marquinha como eu fiz com ele agora, tá, e aí você vai começar a ajustar a posição, tá vendo, agora eu já fiz isso aqui que eu estou fazendo com ele eu vou pegar o ensaio, do que eu quero, de como eu gostaria que ele andasse comigo na rua e você acha já bacana já começar também junto com o colar? pode eu já posso usar o colar já para o bairro, velho, como tu vai dizer que saia esse vídeo no caso é, eu sei, já senti aí olha só, é que ele ensaio na sala já faz isso, velho, mas assim, se você pensar no início da sua prom o que você vai sentir de diferença, tá, quando você começar a trabalhar com a prom você vai ver como a sua mão tem que ser super estaleta, em comparação com o que você fazer na mão tem que ter bem a noção da pressão do alívio, né porque a ideia é assim, aonde todo mundo fala esse pé, nas sonhadas, você acha que você depende de força e não é e a prom, apesar dela ser feia e parecer uma ferramenta medieval, é isso aqui, ó, tá vendo, ó sim, pode existir um momento em que você tem um pouquinho mais de pressão como necessário mas a ideia não é você usar ela como se ela fosse uma armadura, entendeu, é isso aqui, ó o bicho é grande, tá vendo, velho, ok o legal dela é que a pressão, ela é distribuída pelo pescoço inteiro e é absolutamente mais seguro para o cachorro você nunca vai importar ele ela tem uma, assim, não tem tipo uma trava de segura ela tem uma, ela passou no nível de pressão, ela é, você vai, a gente tá no pescoço do cachorro pra isso, então nunca vai passar daquele ponto e a distribuída vai suarificamente mais eu sei que as pessoas devem entender isso, mas é, porque tipo, ela é assustadora você olha lá é, a Marcela pode falar, a diferença dessa prom é, olha aqui, você compra eu já não posso ter um produto nem porquê quando você for comprar ou não, compra dessas daqui essa dali é uma forte é, é, você compra um produto por 16 reais tá, essa aqui eu já pedi já então, ela funciona, não vou falar que não funciona, mas não funciona o negócio ali tem nenhuma comparação é, ela é mais dura também é, ela é mais dura também é, ela é mais dura também não, mas ela é mais dura também porque ela não importa porque ela é anótica é mais dura também? é não, mas não é a questão de ser dura não olha o link, olha em cada prova, em cada link como é que tá na boca tá vendo? até o aqui, ó vem aqui, ó deixa eu pegar aqui embaixo ali aqui aí pega olha a diferença mas nem que isso não dá né porque não é qualidade do metal, tá? do festa, do festa isso daqui é diferente acho que boa o formato do festa não é acho que boa é é é vem então ó opa é mudando sempre em direção com o bicho desse tamanho tem que estar na frente mas você protesta ele também e aí o oito com ele, ó tem uma coisa, tá vendo? isso nossa, tem medo do que eu já fiz aqui você tem que dar uma mulher tá bom é que assim é mas não vai te ver a sua cor de um de outro tem que ter uma linguagem que é embaixo sabe ele aí todo mundo pisa no rabo daí e a mesma porque o rabo da do programa, gente fazendo isso de correia o rabo tá ali, né? quando você vê alguém pisa apertado eu cheio de um milho, que é a trauma que eu coloque qual? é 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 então o é um balquinho porque a gente está escorregando muito daquele pescoço madrador a gente já falou que o Ramon é um do mar e o mais lindo é só isso a gente deve ter medido né mano porque ele, o dele sai em 14 minutos em duas semaninhas no máximo eu tenho o problema de vender o próprio entregue tem só duas preste atenção nisso um pouquinho aqui quando você fizer quando você trabalhar voltas com ele o que você vai fazer mesma coisa que a gente fez com a Selma então na hora de começar a minha curva aqui começou a minha curva quando você estiver aqui atrás tudo bem mas aqui eu vou fazer para tirar com as fotos vou fazer só a curva de novo para você ver o bote é bem para dentro e olha isso ele está muito dentro você quer fazer um pouquinho com ele? seu botão seu botão vai ser esse preto pequenininho aqui do lado fez a curva de pressão tem esse aí eu quero que você falasse eu vou fazer com as fotos com as fotos eu gosto tem uma moça que faz para mim essa daí aliás eu estou até para pedir de novo porque no meio do coronavírus ela varona mas ela faz aquela coisa ela acorda e tudo é muito legal aí ela tinha parado aí quando eu faço a beira até agora acabou quando eu faço a beira você vai estar aqui você vai abrir a curva para o lado na hora dessa curva se ele estiver aqui você não aperta nada se a cabeça dele começa a cumprir você vai apertar com a intenção de frear ele para você fazer a curva e ele continuar aqui entende? a ideia da curva é eu quero andar daqui tá? começa a cumprir isso aí exatamente eu acho que só tenho uma eu não pedi muita na época porque todo mundo eu fiquei assim ah não sei se vai sair ou não mas ela é muito boa isso aqui era muito bom isso aqui era muito bom e assim já na maquina para que a pessoa pequena grande Eu gosto muito da minha vida, mas assim, você sabe disso, mas se você puxar um no outro, você se encontra. Eu não mandaria para ela aparecer com essa irmã, não é mais, se ela te parece. Não é mais, não é mais. Saiu tudo muito rápido, eu sou um vídeo muito na época, porque eu não sabia se a pessoa gostava, mas a aula é muito maravilhosa. E essa coleira? Ah, essa coleira antiga! Nossa, até três horas por séculos. Ficou nos Estados Unidos, só vendo? É só para pôr plaquinha de vez, fica assim, não nos parece. Não, porque a do besou parece até de gato, porque eu não entendo. É que ele é pequenininho, mas é muito legal. Você quer ver uma marca boa? Olha, eu sou fã de... Tem um tampaginho de gato aqui. É a menor, ó. Essa daqui. Ah, a do meu gato tem aqui no ponto de trás. Ela tem unificada. Essa é piquei de olho, que eu ia comprar agora. Não tem... Não, essa aqui é... Tem o que é certificado. Mas é uma delícia. Mas essa trava aqui, ela... Ah, mas essa aqui está bem presa, né? Ah, não. Isso aí é... Eu tenho outras vés aqui. Não, não. Porque eu já peguei outras guias com esse tipo de trava aqui, que fica escorregando. Não, não. Isso aí é couro, couro de fardade. O negócio é que a gente não está em computação, tá? Fazendo só. Tá, então. Eu não faço pedido, eu faço um monte. Não, é só... É um príncipe, 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 é um príncipe. Eu vou pegar um... Eu vou pegar uma... Eu acho que vai dar para colocar esse... Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou pegar um... Não, não. Eu vou pegar um... Eu vou pegar um... Eu vou pegar um... Eu vou pegar um pedido, que isso aí é de luz, fica mais barato, não é Kátia. Que aí você me joga tudo num... Não, não. Não. É um príncipe, não. Não tem como trabalhar mais sem isso aqui. Muito bom, né? O quê? Colar? Olha que fofo. Olha que fofo. Que diferença. Olha que fofo faz essa aqui. Essa é legal. Olha que delícia. Isso ali é louca. Isso é bem de avião. É. Agora que eu... Não, as coisas são minhas assim. Olha que delícia. Isso aqui é louca. Nossa. 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 É que eu sempre na roneca... É a mesma marca. Essa aqui é mais antiga. Bem mais antiga. A diferença é que até o cantinho... É porque eu já lavei também. Não, não. Não, não. Essa aqui é nova. Essa aqui eu já lavei. Mas olha que coisa gostosa. Nossa. Delícia, não? Eu amo. Mas eu vou... Pra ver se eu peço a hora mais. Meu, o pessoal compra. Se a delícia, o pessoal compra. Então. As azuis... Vai ter todo mundo mais só pronto. Quando eu pedi. Que foi essa azul que eu uso para mim. Isso. É a mesma. O que você tá achando? É mais fácil, né? É uma coisa mais legal. Esse modelo aí é para João. Tem a EZ. Isso é o que eu uso para as meninas. Parece. Você faz com as duas com os outros. Eu tenho duas. Porque ele alucinou as escolas. Eu tô toda separada. Mas não. Isso. Eu gosto. Porque eu comecei muito pra mim. Tem gente que prefere esse controle. Ah. Acho que a gente fala. Não é Nicolás. Ele fala um pouco correto alto. O meu eu não vou querer. Por causa do formato. E também. Porque você consegue. Conter mais a parte de botões. Em botões individuais. A vantagem da EZ é. Por exemplo. Usar um cachorro só. Cada botão é uma opção. Então. Metâneo. Continua. Vibração. Piton. Como essa. Apareada. As duas colares. Depois as duas colares. Estiva. Então. Estiva. Então. Quem gosta. Dessa variação. Eu gosto. Dessa presença. O. 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 porque o timing, se estiver aqui, o cachorro fez alguma coisa, até você pegar o colar e apertar, você perdeu o momento, entendeu? quando você tem dois cachorros, ou três que seja, você vai ter um colado com o outro de uma mão e as duas guias na outra e aí você vai ter que se acostumar a gravar com dois botões, entendeu? aqui eu sempre sei, o freio que aqui dá o vermelhão, eu tenho outra pareada com a micro da minha, olha lá, olha lá com uma cena de outro lado, na ponta da minha, pode ser graça, quando eu estou com os três, eu ponho dois lados uma no outro e o controle na mesma mudania também você vai se ambientar, porque eu falei, sei lá, a longo prazo, você não vai olhar para isso aqui, você vai estar fazendo as coisas, vai estar assim, pode ser o seu guia desde aqui mas no início, se você começar a achar um de cada vez, na verdade as duas é a mesma coisa essa é boa? mas na verdade as duas é a mesma coisa, mas na verdade as duas é a mesma coisa, e um sai meio que o mesmo preço, no outro sai mais caro, eu não lembro é que na verdade é assim, o valor do falar é normalmente 219 reais, mas é pelo sério, é porque assim, a gente quer vender tudo da E.C. em dólar, eles não contestam que você pode vender, o final que você pode vender em dólar é 179, e a Língua é a única que consegue dar esses 179, os governos do site da E.C. tem mais caro, mas é o valor deles, eles falam, mas você não pode vender em momentos que você trouxe, se você quiser não achar que essa é a sua concorrência, mas esse é o mínimo, é que a Língua é um problema muito grande, porque daí o teu prédio vale a pena, a Língua tem mais coisa, na verdade não é que ele tem mais coisa, é que as coisas são divididas, na Língua, por exemplo, de fábrica você vem com estímulo momentâneo, você vem com momentâneo e contínuo, então você vem com momentâneo e contínuo e vibração, você pode alternar para contínuo e murcho e vibração, contínuo e murcho e tom, só que se você botar o tom, você pede a vibração, você botar a vibração, você pede o tom, aqui não, aqui você tem momentâneo e contínuo e vibração o que é que você vai fazer, você vai apertar primeiro o teito, tá, se você apertar primeiro o teito, agora eu mudei a função do teito, eu tô falando isso da vibração, porque esse símbolo é de vibração, se fosse o tom seria uma letra A, agora entendo, se ele virar a cara também, se ele virar a cara, você automaticamente vai fazer com aquilo, certo, mas agora você tá trabalhando com o colar, você tem que parear isso pro colar, ó, você fez agora, não fez? Eu tô corrigindo, você já olha pro... Esse é da irmã, tá? Se eu apertar o teito... Olha só... Então, mas ó, aqui... Então tem alguma coisa errada, depois, não deixa ela porque eu tô com um susto, não é? Tá no vibração. Olha só que ele tá no vibração. Olha só que ele tá pareado com dois colares, se você apertar o vibra e o vermelho, cadê o colar vermelho? Não, mas foi ele mesmo. Foi nele que é o vibra. O dele? Sim, eu tô fazendo... O dele tá que nem o meu, parece que eu vou resistir ao entrar. Então você aperta o teito primeiro... E aí escolhe qual vai? Depois o colar posto em frente. Eu fiz pra ele... Só que tá no vibra. E ele deu um salto, eu tô falando de distância, você ia escutar se tivesse no tom. Escuta, né? Olha aí, ó, dá pra escutar, é alto. Então, no caso dele, você dá o resíduo. É de você ter que voltar pro zero, depois você tem que fazer aquela programaçãozinha. Sim, eu progamei o tom pra ser o recall deles. Que é o tom que ajuda a você saber onde tá o cachorro, né? É isso. Eu passo pra ele. Cara, aí eu... Eu não botei no tom. Eu gosto de colocar. É muito de cada um. Tipo, mas até porque assim, o Santista sabe assovil, por exemplo. Que é exatamente o tom do colar. Mas você quer ver onde o tom pode entrar? Mas, por exemplo, pro Santista, às vezes, por exemplo, se tem cocô, ele começa a cheirar muito. Tipo, sabe? Alguma situação. Não uso. Realmente também não uso. Mas ele tá ali, tipo, tem cachorro que vai ser muito. Tem cachorro que vai ser pouco. Você quer ver uma coisa que eu lembrei de você e dá pra fazer muito bem com o tom e ter uma dica diferente? Quando você tá começando a travar um cachorro no início? Principalmente no cachorro que não te dá contato visual. Nunca. Porque o cachorro tá mais preocupado com o tom do que com você. Você vai fazer uma sessão bem simples. Senta. Você sentado no cachorro aqui. Ele ficou lá. Você vai apertar tom e ele vai levar você sentado. Tom e ele vai levar você sentado. Você vai começar a associar o tom com o contato visual. Isso pra um cachorro mais merguloso como ele, por exemplo, te ajuda a tirar o cachorro. Você vai mil coisas com essa marcação. Porque nada mais é do que uma associação nova que você tá criando. Você escuta esse barulho e olha pra mim. Você escuta esse barulho e olha pra mim. Eu falo. E assim vai. Eventualmente você tem um cachorro numa situação um pouco mais de stress. Não é uma correção. Mas é só um lembrete. Do tipo assim. Eu tô andando com você. Não vou ouvir. Você se preocupou um pouquinho. E olha pra mim. Eu vou fazendo um tom furo com o Fred. Isso aí. Você traz isso pra. E até quando você quer criar, sei lá. Eu gosto do tom no recall. Não no sentido de eu. O cachorro tá indo na rua. Não eu tô fazendo outro trabalho imenso. Tem de casa, por exemplo. Com a Emma. Ela ganhou uma liberdade quando ela prendeu o tom no recall. Porque eu posso deixar ela em casa só de falar sobre. Eventualmente. Se ela for lá pra dentro do quarto. Eu aperto. Ela já volta pro meu tom. Entendeu? Claro que tem situações diferentes. Por exemplo. Se eu estiver na sala. E de repente eu vi que ela foi lá pra dentro do meu armário. E eu vou apertar uma vez. Se ela não voltar. A segunda vez. Eu dou um shim. Não pode ser uma pré-correção. Pode ser mil coisas o tom. Se você quiser treinar. Por exemplo. Os comandos de audiência. Todo mundo doido. E depois se cobrar. No shim. No caso. O cachorro dele. Não. Te deu o que você quer. Eu prefiro mil. A vibração nunca fez sentido. Nunca serviu pra perfil humano. Entendeu? Como você se assustou? Não. Porque não é regulável. Entendeu? Dito isso. Tem casos particulares. Por exemplo. De cachorro que está tudo trabalhando na caixa. E o estímulo às vezes deixa o cachorro mais concentrado. E de repente do nada a vibração. Pou. Corta aquela loucura na caixa. Então assim. Tudo é válido. O que a gente está falando da EZ. É que você tem essas quatro funções dedicadas a ser paradas. Você precisa programar uma e vender outra. Entendeu? No caso da Mint. Você vai ter que escolher o que é melhor pra você. Mas eu gosto. Eu gosto muito de usar o tom. Aprendi a fazer muita coisa assim com o tom. Ver qual o tom massa. Criar nome no contato visual. Foi você que perguntou. Por exemplo. Ah. Quando você pega cachorro que vocaliza. Foi você né. Foi eu. Isso que a Raquel falou. Por exemplo. Um cachorro que chegou. Nunca trabalhando com o eletrônico. E por exemplo. Ele está tumultando na caixa. Eu prefiro mil vezes. Usar o vibra. Verso. Eu querer dar um estímulo. Tipo assim. No dia seguinte. Tem que refazer toda aquela concentração negativa. Que você tem que parar no colar. Exatamente. Você vai absolutamente só incluir um elemento versinho. Para contar. Tem que tumulto. Naquela hora. O cachorro dorme. Dando que você acorda. Do zero. Eu vou fazer isso. Eu tenho uma aluna. Uma border collie. Que. Explorado. É a minha aluna. Que mais do trabalho. Na caixa. Mas a dona. Mas a dona. É que tem várias formas. De você fazer isso. Isso que a gente está te falando. Não pode funcionar. Se for sua situação emergencial. Isso. A cachorro vai hospedar com você. A dona. Não pode deixar ela sair. Daí. Você já teve um dia cheio. Você não vai poder fazer uma sessão. Um pouco mais. Você precisa. Quero dar uma turma. Essa noite na caixa. Aí você usa isso. Mas no outro dia. Você começa com o estímulo. Aqui é um pouco. E assim vai. É aquele que você chegou. Por exemplo. Olha. A cabeça em pé. O Marcelo. Só fica de olho dele. Que eu vou só ficar com o. Porque assim. Se você chegar agora para ele. Rapaz. E pedir para ele deitar. É exatamente o que você teria que fazer. Na caixa. Entendeu? Ou seja. Você ensina o que o cachorro tem que fazer. E exigir dele quando ele está na caixa. Não. 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 Eu uso muito de vibração. Porque eu tive muita dificuldade com o contato da porta. Ele está no vermelho. Então a vibração independente do contato que está bom ou não. Ela iria existir. É. Tem isso quando você vem com o contato inicial. Mas assim. De verdade. Eu acho que. Como a vibração. Eu já vi cachorros que. Absolutamente acabam com a vibração. E outros que tem uma reação totalmente louca. Como ele teve. Entendeu? E eu acho. Se eu pensar que é assim. Tem as exceções. Tem. Eventualmente vão ter outros cachorros que vão se dar melhor. Mas por você ficar tão limitado. Talvez os momentos em que você vai usar. Seja um dominário alemado. Não é melhor. Não é melhor. Ok. Eu queria assuntos só. Vai ficar? Vai ficar assim. Então. Mas eu gosto que o tom é bem que estágio assim. Para quem gosta de fazer coisas diferentes. Você pode fazer mais de coisas no tom. E o recall no tom é bem legal também. Até porque você que der no início. Principalmente. Quando você ficar. Faz esse exercício. De um place para o outro. Do place para o chão. Você. Pode fazer um treino. De aí legal. Assim. De tom também do cachorro. Não seja de filhote. Acho mais jovem. Entendeu? E aí. Eu quis pegar ele agora. Como coadjuvante. Só para ele ter a oportunidade. De estar numa situação. Onde essa ação lá. Não necessariamente é dele. Tem muito. Mas. Como ele estava meio. Fronjando na caixa de cabeça. Talvez. Ele tenha ligado para o fundo. Xiii. Que tipo da disciplina ali na caixa. Xiii. Que castigo. Não. É isso. Não. E aqui. É uma só oportunidade para ele. Nada mais é do que você vai fazer com ele. A diferença é que aqui. O nosso tempo. Não necessariamente. Está dedicado para ele. Tem muito luxo aqui. Então. Quanto mais. Às vezes. Ele fizer isso aqui. Melhor. Por exemplo. Você pode. Tem gente que faz um pouquinho diferente essa sequência que a gente faz de príncipe. Por exemplo. Do tipo de marcação. Então. Eu gosto de trazer o cachorro para cá. E marcar o que eu quero eventualmente criar a duração em. Então. Se o cachorro vem. Xiii. Deita. Ele deita. Eu marco. Tem gente que traz o cachorro aqui. O cachorro senta. Lamenta. A pessoa fala. Ok. Traz para ela. E marca aqui. Entendeu? A forma de fazer diferente. Tem gente que faz. Faz respeito. Porque essas pessoas fazem assim. Com essa separação. Em vez de marcar aqui. E marcar aqui. Porque a pessoa fala assim. Eu quero. Eu comando. Pensando que o comando só termina. Quando eu dou ok. Você cria um comando de liberação. Entendeu? Então você. Enquanto ele está aqui. É só ok. Massa. Você está aí também. Continua fazendo. Você está fazendo. Na hora de terminar. Eu tiro você. E aí. Eu te dou o break. Você vem para mim. Eu te pago. Eu já tenho tempo. Eu já vi. Na hora que ela paga. O cachorro no place. O cachorro não vai. E já sai. Já sai. Sem problema. Mas. Se você pensar. Eu falo isso. Porque. Muita gente. Faz uma pergunta. O tempo todo que é. Que horas eu tiro o cachorro no place. E como. E como. Porque a pessoa fala assim. Ai. Se ele dormir. O que eu faço. Eu deixo ele dormindo. Não deixo. Claro que essa resposta vai ser. Dependendo da situação. Que você está com o seu cachorro. Se você quer. Ele durma ali. Se você quer. Boa coisa na união. De uma perda a outra. Ou se você só está cozinhando. Mas. Eu acho interessante. Você criar. Um comando de liberação. Mesmo. Que o seu recall. Seja o seu comando de liberação. Ou seja. Se eu quiser deixar ele aqui. Como tempo a mais. E for cozinhar. Ou fazer pouca coisa. O meu recall. No tom. Pode ser o meu break. Entendeu? É simplesmente. Uma questão de escolha. Que o que a gente vai fazer. Marcela. Como é que você se sentiu. Ainda. É muito fácil. Ele é muito sensível. Ele é super sensível. Eu preciso de aumentar. Ainda não. Se você tem tamanho. Não vai dar o comendo. Você não fala. A hora que. Estava saindo. A galera aqui. Uns cachorros. Com mais atento. Na hora. Eu levantei. Cliquei. Isso. Muita gente. Que tem cachorro grande. Pergunta assim. Ah Raquel. Preciso comprar. Preciso comprar APR. Acabaram de perguntar. Aqui na live. Que a pessoa. Quer adquirir. Um APR. Justamente. Perguntar. Qual a intenção. da situação. Que cachorro você tem. Porque a APR. Porque assim. APR é muito mais forte. Não tem necessidade. Não é nem que a APR seja mais forte. O controle é mais confuso. Você tem muita alternativa. Que você na realidade não precisa. Que é R mais. R menos. É subida de estímulo automático. Muita gente se confunde. E não há necessidade de fumar. Então vai ser. E você precisa só disso. Compre. Isso aqui ó. Compre essa aqui ó. Todos esses botões extras. Se confundem. Eu já atendia muita gente. Que tem APR. Controle da APR. Tem 6, 7, 8 funções. Tem mais elemento automático. E tem muita gente que for para essa função I. Que é intensidade automática. O que que acontece. Você está no 4 com ele. Você vai apertar 4 agora. Daqui a pouco você vai olhar. Ela está no 10, no 12. Ele gradualmente vai subir. Sem você mexer. Entendeu? E aí você sem querer. Cria um problema novo. Com o seu cachorro. Quando na realidade. A gente só precisava que você repetisse. De repente o 4 mais uma vez. Legal? Não. Mas aí na rua. Por exemplo. Na rua. Você vai usar o nível mais alto. Eu tenho que condicionar ele. Estou dentro de casa. Eu acertei a gente. Você tem que trabalhar bastante com ele. Você tem que trabalhar em um ambiente. Mais controlado. Mais consistentemente. Para ele. Para vocês. Para ele entender. O que que tem que fazer com esse estilo. Entendeu? Para vocês sentirem. Eu não quero copos. Eu digo. Porque na hora do João Verde. Eu tenho um cachorro gatinho. Dali que você pega. Como se fosse. No ambiente. Você tem essa coisa. A gente está cansando. Demora. Não. 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 Vai estragado no sistema. É. Tá aqui. Para ele fazer exceções. Eu vou para ela. Já não aguento mais. É o frejo. A gente fica muito fácil. A colatina. A primeira vez que eu vou aqui é o teste agulhado, a pessoa do topo e a mão deu o teste. Quem vai, você e Tiago? Sou eu. Quem vai, acho que vai todo mundo, porque todo mundo vai comprar. Só a Raquel Zira aí, a Marcela aqui não, acho. Tá com fome, né, Day? Também. Bora, a gente já vai terminar. É, já vai. Estou ficando muito cedo. Mano, esses dias acabou com o meu... Eu também, mano. Com calma, né, organizado, no horário certo. Quer ajuda aí? Mas isso tá mal, eu nunca fiz isso, né? Ele tá até bem mais cedo. Eu também. Inclusive essas fotos eu treino pra ele. É, é? É, sério. Ele vira assim, mano. Cara, a gente tava falando esse dia, essa malária. Não sei quem tinha, acho que era a Ana, tava com essa dificuldade, por exemplo, enquanto que ela tava de pé a cachorra dela desmaiava no place. Quando ela sentava pra tipo, ufa, vou descansar, a cachorra, tipo, ah, acabou o trem, tá ligado? Exato. Parece que é aquele... Não. Só chato. Então, eu gosto também. O que ele vai te abastar muito de navio como ele senta. Quando eu vou tirar foto e eu vou testar, nossa, tem uma testaura, acerta. é bom que é não deixa de ser uma distração e aí Marcelo vai investir esse colírio eletrônico para a vida agora lembra que a consistência é tudo também a pergunta que é assim pensando pensando em nível de estímulo absolutamente 4 aqui porque nada está acontecendo você vai se ver situações onde o cachorro vai te dizer qual é o nível que ele precisa então não se preocupe e se eventualmente você estiver na rua um dia e você tiver que usar no 20, no 30, no 40 mas é que é mais um momento que eu tenho que corrigir, por exemplo ele viu o cachorro, começou a levantar o orelha, eu já levanto quanto mais cedo você direcionar menor vai ser o estímulo porque tem lugares que eu vou que não tem como evitar a casa com os cachorros que ele odeia aí tipo, ele sabe que está chegando na casa ele já levanta sem orelha nessa hora eu já subo e... aliás, agora que a gente vai terminar vamos fazer que eu vou levar ele para fazer xixi você vem com ele também, tá? e aí a gente vê que é isso e aí a gente pega o almoço e aí a gente vai levar o funcionário e aí o outro quer até parar agora? pode, tá? a gente vai lá fora bom gente, já já a gente faz mais aí live é só dar o xizinho aqui? é só dar o que?